Mais de 5 milhões de usuários mudaram de operadora de telefonia no ano passado, por meio da chamada portabilidade. O número do telefone continua o mesmo. O crescimento foi de mais de 18% em relação a 2010, o maior percentual já registrado. Tarifa alta, mau atendimento. Insatisfeito com a operadora de telefonia celular, Denis não teve dúvida. Trocou de empresa e ainda manteve o número que já usa há cerca de 5 anos. Mantive o mesmo número, até mesmo porque eu tenho parentes fora de Brasília que sabem o meu número. E se eu tivesse que ter que ligar para todos para poder passar um novo número, eu ia gastar uma fortuna de crédito. A portabilidade numérica começou a valer em setembro de 2008. De lá para cá, mais de 13 milhões de pessoas migraram de operadora, a maioria usuários da telefonia celular. Os dados são da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações, entidade responsável pela administração do serviço no país. Em 2011, foram efetuadas mais de 5 milhões de portabilidades de telefones fixos e móveis. Um crescimento de 18,37% em comparação ao ano de 2010, quando foram realizadas cerca de 4 milhões de transferências. É o maior percentual já registrado desde que essa regra começou a vigorar. O número do telefone é bastante importante para o usuário, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista do negócio que ele presta e a associação que tem desse número com a marca do negócio ou da empresa. Para pedir a portabilidade, basta que o usuário procure a operadora para onde quer mudar. Ela é quem vai fazer tudo. É preciso apenas informar o nome completo, a identidade, CPF ou CNPJ, se for pessoa jurídica, o endereço, além do número do telefone e o nome da atual operadora. É necessário ainda comprovar a titularidade da linha telefônica. A nova empresa tem três dias úteis para efetuar a transferência e o usuário, dois dias úteis para desistir da migração. Ela tomará todas as providências, ela também é obrigada a prestar todas as informações e, inclusive, se for vontade do usuário de desistir dessa portabilidade, você também deve procurar essa prestadora nova, receptora, que é interessada na prestação de serviço.